Então, os textos que estão diante de nós, que falam sobre o reino de Cristo, tem algumas figuras de linguagem? Tem sim, mas é fácil detectar. Agora, uma coisa é certa, a Bíblia fala de um reino físico mesmo. E eu não tenho licença para pegar esses textos e transformá-los em simbologias. Há uma vertente evangélica que é até pior, que fala assim, olha, esses textos são simbólicos e mais. Além de serem simbólicos, esses textos se aplicam à igreja atual. Nem escatológicos são. São textos simbólicos e se aplicam à igreja agora. Aí, complica tudo. Então, fala assim, olha, o lobo vai andar com a ovelha. Isso aí se aplica à igreja e se cumpre agora. Mas quem é o lobo? O lobo é o... Talvez, sei lá, quem é o lobo? Os corintianos crentes, talvez. E a ovelha? A ovelha, bom, talvez sejam são paulinos, crentes, andando juntos. Enfim, você tem que criar, usar sua criatividade. Mas lobo não pode ser lobo. E ovelha não pode ser ovelha. Tem que ser algo simbólico. E no reino, isso vai acontecer. Esses animais vão andar juntos, mas esses animais não são animais. E esse reino não vai acontecer no futuro, esse reino é agora. E o lobo e a ovelha estão andando juntos agora. Onde? Na igreja. Então você começa a aplicar essas interpretações estranhas. Num texto em que lobo é lobo. E ovelha é ovelha. Eu sei quando Jesus usa a figura do lobo para se referir a pessoas. Eu sei. Eu sei quando os escritores do Novo Testamento usam a figura do lobo para se referir a falsos mestres. Eu sei, eu percebo. Como é que eu percebo? É uma simples leitura, o contexto da passagem você vê. Só que é uma figura de linguagem para falsos mestres. Quando o apóstolo se chama de cães ou de lobos, nós sabemos. Ah, isso aqui são pessoas. Mas num texto como esse que eu mencionei agora há pouco, são animais mesmo. Andando juntos. E por que não podem ser? A Bíblia não diz em Romanos 8 que Deus vai restaurar a natureza? Não fala isso? Qual é o problema do lobo e um outro animal qualquer andarem juntos? Se Deus vai restaurar a paz na natureza? Qual é o problema? Como era no Éden? No Éden não era assim? Na restauração de tudo não pode ser assim também? O leão já andou ao lado da zebra alguma vez? Já. Já foram amiguinhos? Já. O gato já foi amigo do cachorro alguma vez? Já. Já foram amiguinhos? Já. Numa boa. Por muito tempo. Então, por que isso não pode ser restaurado pelo poder de Deus? Por que esses textos não podem ser entendidos como textos que falam da restauração no reino futuro? Em que o príncipe da paz vai governar a natureza de modo direto? Com a sua presença física aqui. Por que não? Em que isso fere o caráter de Deus? Não fazemos a menor ideia. Então nós entendemos assim. Haverá um reino sim. Quando Jesus voltar, o reino celeste invadirá a história. É a oração do Pai Nosso se cumprindo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino. Nós queremos que é o cumprimento desse pedido. Esse reino então se estabelece. É o reino milenar. Apocalipse 20 fala que será um reino de mil anos. E nós vamos estudar isso agora. E nós vamos estudar isso agora.